O que trago dentro de mim, preciso revelar Eu solto o mundo de tristeza, que a vida me dá Me exponho a tanta emoção, nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor, que desejo encontrar O que trago dentro de mim, preciso revelar Eu solto o mundo de tristeza, que a vida me dá Me exponho a tanta emoção, nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor, que desejo encontrar Tanta gente por aí, que não terá A metade do prazer, que sei gastar Do amor, o sol madrugada, que padece, não esquece Que há sempre um amanhã, para o seu pranto secar Tanta gente por aí, que não terá A metade do prazer, que sei gastar Do amor, o sol madrugada, que padece, não esquece Que há sempre um amanhã, para o seu pranto secar Do amor, o sol madrugada, que padece, não esquece Que há sempre um amanhã, para o seu pranto secar O que trago dentro de mim, preciso revelar Eu solto o mundo de tristeza, que a vida me dá Me exponho a tanta emoção, nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor, que desejo encontrar Tanta gente por aí, que não terá A metade do prazer, que sei gastar Do amor, o sol madrugada, que padece, não esquece Que há sempre um amanhã, para o seu pranto secar Tanta gente por aí, que não terá Tanta gente por aí, que não terá O que trago dentro de mim, preciso revelar Dona Ivone Lara, nasci pra sonhar e cantar